Olá pessoal, você sabe o que é hipnose? Isso é um grande tema que as pessoas até mesmo confundem o que é hipnose. Por que? O que se passa na televisão, no meio de comunicação, é um mito que se tem do que é realmente a hipnose. A hipnose é uma técnica usada na terapia que traz um grande efeito no tratamento. Ela não é milagrosa. As pessoas acham que faz milagre com hipnose. Não, é apenas uma técnica usada dentro da psicoterapia. Nos meios de comunicação, tem essa ideia de que o hipnotista é poderoso, ele tem um poder sobre as pessoas. Isso não é uma verdade, porque senão seria muito fácil eu chegar num banco e no caixa chegar e falar com a mulher do caixa lá Olha, transfere para mim um milhão. E ela imediatamente transferia um milhão para a minha conta. Não é bem assim. E isso eu quero mostrar para vocês. As pessoas acham também que a pessoa perde a consciência. Pelo contrário, ela está até mais ativa. Se aqui começar a pegar fogo e alguém em hipnose, ela talvez vai ser a primeira a perceber e a primeira a sair correndo. Dentro da hipnose também, ela não está sob o domínio da outra pessoa. Ela faz o que ela quer fazer. E hipnose também é o que? É você concentrar o seu pensamento, sua ideia, a sua visão em algum determinado ponto. Por exemplo, você está assistindo um filme, você é capaz de desligar de tudo, bate a campainha, você nem ouve. Ou, de repente, você leva um susto com uma imagem do filme. Você está tão concentrado naquela ideia, naquele pensamento, que você está em um estado de transe. Você está em hipnose. Então, para isso, eu vou hoje fazer uma experiência com a nossa jornalista, do ZUG. Para ela mesma falar o que é a experiência dela. E poder a gente explicar melhor para vocês o que seria a hipnose. Não é mesmo, Tatiana? Isso aí. Primeiro, vamos pensar só hoje na questão do que é a hipnose. Depois, a gente pode fazer outros temas relacionados dentro da psicoterapia. Vamos falar da técnica só. E tirar esse misticismo, esse mito que tem em relação à hipnose como uma coisa mágica. Não tem nada de mágico. É uma coisa natural que todo mundo passa todos os dias. Ok? Então, nós vamos fazer uma experiência bacaninha, que é gostosa. E aí, você vai poder experienciar e depois falar para as pessoas como é que seria. Ok? Fecha seus olhos. Respira fundo três vezes. Respira fundo três vezes. Isto. Isto. Mais uma vez. Isto. Agora, respire naturalmente sem você fazer força. Sem fazer força para não fazer força. Apenas se soltar. E como eu disse, nós vamos fazer somente uma experiência agradável. E à medida que você vai percebendo essa mão mais leve, ela pode começar a se mover. Ela pode subir. De uma sensação gostosa e diferente. E deixa-se ir. E se sua mente inconsciente quiser, pode deixar sua mão chegar até o seu rosto. E vai experimentando. E vai experimentando toda essa sensação prazerosamente. Prazerosamente. Como uma criança que brinca com um brinquedo novo e descobre uma sensação nova, de alegria, de descoberta. E aproveita. Todo esse momento seu. prazerosamente. E sinta o movimento. E sinta o movimento como um movimento é diferente. ouça os barulhos que vêm de fora. Sinta seu corpo em contato com a cadeira, a minha voz. e vai voltando pra sala bem devagar. Redirecionando. Isso. Se reorientando. Pra que agora? Tudo bem aí, Tatiana? Tudo bom? Não tenho vontade de voltar, né? Eu vou te calar. Me deixa quietinho. Muito bom. Como é que foi a experiência pra você? Muito leve. Quase a gente não percebe os movimentos. E quando a mão tocou o rosto, nem parecia ser a minha mão. Parecia ser uma outra mão. A minha face. Eu depois senti os dedos assim longos, frios. Temperatura do cu. Bom demais. Relaxamento total. Isso é uma técnica que a gente utiliza pra trabalhar com os problemas internos. Às vezes as pessoas sabem o que causou o problema, né? Mas internamente, inconscientemente, aquilo ali tá mal elaborado. E às vezes a gente visualiza a hipnose pra chegar àquele ponto, a nível inconsciente, pra mudar o que tem que mudar. Então é simplesmente uma técnica, não tem nada de mágico, né? O tempo todo você tá consciente, né? Você não apaga. Você tá sabendo o que que tá acontecendo, não é? E simplesmente você tá mergulhado em você mesmo. Parabéns pra você. Alcansei o objetivo. Então é isso. Estamos aí. E aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre hipnose, nós estamos abertos no ZUG, sempre com vocês. Um grande abraço. Estão aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre hipnose. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.